Música Quem nunca já pensou num erro que fez e se arrepende profundamente nele? E fala o seguinte, onde eu estava, onde estava a minha cabeça quando eu cometi esse erro? O ser humano é imperfeito, provavelmente aconteceu com todos nós, mas afinal, onde vai levar a gente esse sentimento negativo, esse sentimento de culpa, a verdade para nenhum lugar? Já falaram os sábios no Talmud, não se veja como malvado, não se veja como um rachá, isso não está isentando você de refletir, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que fazer chuvar, não querer o mal e fazer o bem. Mas se o erro já está feito, se já aconteceu, não tem o que fazer, além da chuvar. E o que fazer com o pensamento de onde estava a minha cabeça quando eu fiz isso? O pensamento que a gente tem que ter é um pensamento positivo para acolher a gente. E é um pensamento o seguinte, de modo geral, o ser humano que é bem intencionado, a cada momento ele está dando o seu melhor. Então, acontece que a gente faz erros, e acontece que a gente faz erros graves também. E aí a gente tem esse sentimento, coloca a mão na cabeça, onde a gente estava. E realmente, é difícil a gente não errar, porque o ser humano ele é imperfeito, mas uma vez que a gente errou, a gente pode refazer. Uma vez que a gente caiu, a gente pode levantar. E a ideia é entender que ao mesmo tempo que eu faço chuvar, ao mesmo tempo, eu estou dando o meu melhor a cada momento. Porque a gente vai cair durante a vida. É normal cair. O rei Salomão fala que o tzadik, ele cai sete vezes. Na verdade, cai muito mais que sete vezes. Sete é só um número que quer ensinar a gente um símbolo. Agora, vocês sabem qual é a diferença entre o tzadik, o justo, e o rachá, que é o malvado? O tzadik, ele cai, só que ele se levanta depois da sua caída. O rachá, que é o malvado, ele cai, mas ele fica caído. Ele não se levanta. Então, a gente tem que ter esse mantra na nossa cabeça. Caiu, levanta. Como já falou o profeta, Que na falte camte, quando eu caio, eu me levanto. Agora, afinal, a gente nesse mês de Elul, fala tanto de chuvar, e já está famoso, já está muito comum, tem que fazer chuvar, e se arrepender do passado, e tomar uma decisão futura, positiva. Mas, afinal, será que tem um passo a passo para chuvar? É isso que eu quero revelar para vocês hoje. É interessante, que desde o começo do mês de Elul, as paraxotas, as porções semanais que a gente lê na Torá, elas ensinam a gente um passo a passo para chuvar, de maneira perfeita. No começo do mês de Elul, a gente lê a paraxá de Re'e. Re'e vem do verbo lirot, ver. Para fazer a chuvar, a gente precisa ver. Ver significa meditar e refletir nas nossas ações. Depois que eu meditei, a próxima paraxá é xofetima, que vem do verbo lispot, que significa julgar. Depois que eu refletir e meditei, eu vou julgar, igual um juiz, cada ação e ação, o que está certo e o que está errado. Depois vem a paraxá de kitetse, latse, que significa sair. Uma vez que eu já refleti, já julguei, eu vou sair dos atos negativos. Mas não basta só sair, depois vai ter a paraxá de kitavô, que significa lavô, vir. Agora que eu saí do lado negativo, eu vou vir para o lado positivo. E aqui agora, tem que tomar muito cuidado, porque a gente se costuma se empolgar muito, que é muito bom, que é maravilhoso. Só que a gente esquece que a gente tem que amadurecer e consolidar nossas ações. Por isso que a próxima paraxá é nitsavim. Fica nitsav, fica parado aí. Se cozinha, amadurece, se consolida. Porque a gente tem vontade de começar a fazer mais de coisas, de mais coisas, mais coisas, mais coisas, de começar a rigorar em milhões de coisas. E como a famosa frase, o que vai muito rápido, ele pode também voltar muito rápido. Então, se a gente começar muito rápido, de maneira imatura, de maneira inconsistente no nosso caminho espiritual, subir muito rápido, a gente pode cair muito rápido. Então, diz a Torá nitsavim. Fica parado. Aproveita o que você tem, amadurece e se consolida, antes de crescer mais. Por que crescer mais? Porque na vida a gente tem que sempre crescer mais. Não tem como também ficar a vida inteira consolidando o que a gente faz. Por isso que a próxima paraxá é vayeler. Andar, caminhar. Porque tem outro problema. Tem pessoas que ficam acomodadas a vida inteira. Eu faço três, quatro mitzvot e pronto. Está errado também. Tem que ir a lerret, tem que andar, tem que caminhar e continuar na nossa jornada espiritual de Torá e mitzvot, de crescimento. Depois, a gente tem que realmente pensar o que a gente pode fazer a mais. Porque se a gente já tem esse passo a passo até aqui, que é muito fácil falar, difícil fazer, mas vamos dizer que se Deus quiser, a gente vai conseguir com a força de Hashem, com a ajuda de Hashem, com a força da nossa vontade. O que a gente tem que fazer? Realmente a gente tem que buscar fazer mais. Mas a gente não pode buscar fazer o a mais sozinho. A gente tem que se consultar e ouvir os mais velhos. Ouvir os sábios. Ouvir os rabinos, as pessoas mais experientes. Por isso que a próxima paraxá é ouvir, escutar. Vai ouvir os mais velhos, para que eles te possam te falar o que você vai fazer a mais. E depois desse caminho, qual é a última paraxá? Vezotaberahá. Essa é a bênção. A bênção é seguir esse caminho. É poder ter Hashem com a gente. É poder estudar Torá, cumprir mitzvot, fazer tchuvá. Negar as maldades, deixar de lado o mal. Querer e optar pelo bem. Essa é a maior bênção que a gente pode ter na nossa vida. Por isso, o final desse ciclo, que é a última paraxá do passo a passo da tchuvá. E a última paraxá de toda a Torá, Vezotaberahá. Essa é a bênção que a gente possa atrair para nossas vidas e para todo mundo. Saúde, bênçãos e muitas alegrias. Todo ano, Shabbat antes de Rosh Hashanah, a leitura que é lida na Torá é a porção de Nitzavim. Que o literal é Vocês estão hoje parados, firmes. Ele cita as dez categorias que tem do povo judeu. Tem também uma explicação que diz Hoje vocês estão parados, firmes. Hoje quer dizer Rosh Hashanah. Que vocês vão ser julgados Lifnei Hashem Elokechem Sobre o comportamento que vocês estão de uma maneira antes de Deus. Antes a gente explicou, o literal é Lifnei Peranti E aqui é Lifnei Antes Tem um versículo Nós precisamos ir atrás de Deus. Nossos passos tem que ser depois de Deus Explicando Antes que uma pessoa faz uma coisa Qualquer atitude Ele tem que pensar, meditar Se isso é a vontade divina Então ele tem Deus na frente dele E depois que ele decide Ele vê que isso é a vontade divina Ele vai e ele faz E Rosh Hashanah Vocês vão ser julgados sobre isto Que vocês fizeram atitudes Lifnei Hashem Elokechem Antes de Deus Em outras palavras Antes de pensar Se isso é a vontade divina E isso é a mensagem que a gente leva No Shabbat Antes de Rosh Hashanah Que precisamos ter Deus Na frente de nós Aquele famoso versículo Que isso na verdade É o assunto principal de Rosh Hashanah Se a gente perguntar para qualquer pessoa Qual que é a mitzvah de Rosh Hashanah Ele vai te falar que é o toque de Shofah Como que tem em Pesach Como que tem em Pesach com em Matzot Só quando ele estuda Quando ele estuda as leis de Teshuvah De retorno a Deus Lá o Maimone de Zurambam Cita uma coisa ligada ao toque de Shofah Que ele não fala nas leis de Shofah Quando ele está falando de Rosh Hashanah E é Que ele fala Nas leis de Teshuvah Que mesmo Que o toque de Shofah É um decreto divino Também tem uma outra intenção No toque de Shofah Que é da linguagem De Shapru Maserim Que uma pessoa tem que melhorar Aperfeiçoar as suas atitudes Em outras palavras A ideia do Shofah é O toque Para a pessoa se despertar E querer se voltar a Deus Então isso é uma coisa extra Que tem no Shofah Quer dizer Fora a Mitzvah Tem também A Teshuvah Que Teshuvah Não conforme todos os legisladores Isso é uma Mitzvah O Maimone diz por exemplo Quando ele fala As leis de Teshuvah A Mitzvah não é a Teshuvah A Mitzvah é Que quando uma pessoa Quer se retornar a Deus Ele tem que fazer Vidu Confessar Até estes que não consideram Teshuvah Como uma Mitzvah Não é porque Teshuvah não é forte Ao contrário Teshuvah É muito pouco Para ela ser só uma Mitzvah Teshuvah Tem a capacidade De ajudar E fazer Com uma pessoa Que Dezenas de anos Não cumpriu Mitzvah Fazendo Teshuvah Ele consegue Voltar E ganhar Isso que ele deixou de fazer Porque Teshuvah É muito forte E isso também tem No toque de Shofah De Rosh Hashanah Mas depois Tem uma terceira coisa Em Rosh Hashanah E isso é Se expressa Na Reza De Rosh Hashanah Shabbat Nós falamos Mekadesh Shabbat Que Deus consagrou Shabbat Nas festas judaicas Falamos Mekadesh Dez Israel Deus consagrou O povo judeu E eles consagraram O tempo Que isso Hoje é Pessar Ou é Sukkot Em Rosh Hashanah A Reza é Melech Alkola A ideia é Que Deus é o Rei Como Talmud fala A gente toca O Shofar Zihonot Lembramos E Malchut A gente coroa Deus Nós assumimos A ser um povo De Deus E Deus é o nosso Rei Cada ano Tem um julgamento Também Se Deus vai continuar Sendo Rei Ou não E isso que acontece Em Rosh Hashanah Que é a ideia Que nós assumimos Deus como um Rei Como falamos antes Que temos Deus Com nós E isso explica Também Uma coisa interessante Que a gente tem Em relação A Reza de Rosh Hashanah E na verdade Na Reza Do ano inteiro A Reza Tem etapas No começo É o versículo De louvores Depois tem o Shemah E aí a gente chega No auge Que é O Shemona Esre As 18, 19 bênçãos Todo dia da semana Que aí está escrito Que é como Um servo Perante o Rei Que tem que ter Anulação máxima Na prática O que a gente vê O que a gente faz Na Reza da Midah A gente pede Todos os pedidos Particulares nossos Saúde Parnus Sabedoria Coisas Coisas que a gente Precisa Onde Isto combina Com a ideia De se anular Perante Deus A mesma coisa Rosh Hashanah Está certo Que nós Proclamamos Meler Que Deus é o Rei Mas onde as pessoas Têm mais Foco Que eles Têm ênfase No trecho Que a gente fala Me relembre Para a vida Me escreve Para uma boa vida Ou naquele trecho Do Netanet Que nós falamos Quem vai viver Quem vai morrer Quem vai ficar rico Quem vai ficar pobre Lá as pessoas Ficam muito Inspiradas E como isso Combina Com a ideia Que Deus é o nosso Rei Que precisamos Se anular Já diz o mestre Hassidico Que se a gente Espremer Todas as rezas De um judeu A gente vai ver Que no fundo Ele está pedindo Coisas monetárias Agora se a gente Espremer o dinheiro De um judeu O que ele vai Fazer com isto Coisas boas Fora que ele quer Sustentar a família dele Ele quer ajudar As escolas Ele quer ajudar As comunidades Então no fundo Isso que uma pessoa Pede coisas Mundanas É porque Ele quer com isso Demonstrar Que Deus é o Rei E como se expressa Que Deus é o Rei Trazendo a glória De Deus No mundo Mostrando Que qualquer judeu Que está ligado Com Deus E reza para Deus Ele tem do bem E do melhor Então está certo Que nós Aparentemente Quando a gente pede Os nossos pedidos Particulares Não temos isso Em mente Mas isso é A verdade De cada um De nós Já que somos Judeus E temos Uma partícula divina Então nós Estamos ligados Na essência Com Deus E isso que a gente Pede coisas Mundanas Monetárias Saúde Narras Isso é porque a gente Quer que esse Reinado de Deus Se expresse Até em coisas Físicas e mundanas E com isso Que todos nós Vamos ter coisas boas Vai se mostrar A glória de Deus E isso combina Com o que falamos antes Que nós Precisamos ter Deus na frente De nós Antes de qualquer Atitude E se a gente Vive dessa maneira Vamos também Conseguir trazer Na prática Isso que tem De especial No ano De 5.783 Nós estamos No final De 82 Que é Um ano De Shemitah Um ano sabático Na Torá Está escrito Que cada ano Pós ano sabático Quando começa O novo Primeiro ano Do novo ciclo Ele na verdade Também é o oitavo ano Era o primeiro ano Do novo sete Mas ele é O ano Do oitavo Então ele é chamado Na Torá Shnatake Um ano De aquel No sentido Literal é Que no oitavo ano Em Sukkot O rei Juntava Homens Mulheres E crianças Transmitia As palavras De Deus E com isso Ele trazia Para as pessoas Terem medo De Deus Medo No sentido De temor Viver com a presença Divina Então a gente Vivendo Na mensagem De Nitzavim Que temos Deus Antes De nós Fazer uma atitude E A gente só faz Os passos Pós Deus Em outras palavras Sabendo que isso É a vontade divina A gente vai A gente cumpre Se a gente viver assim Vamos também conseguir Ter a união Do povo Homens Mulheres E crianças Todos estão anulados Todo mundo tem O amor ao próximo Porque se a gente Vive com Deus Temos também Amor ao próximo E assim vamos conseguir Todos nós Ter humano Doce E bom Materialmente Espiritualmente Especialmente Que isso seja Um ano Da redenção Completa Com a vinda Do Mashiach Shana Tova O meu nome é Chef Yoren Haifaz E aqui a gente vai Lançar receitas Muito boas Para sua mesa De Rosh Hashanah Shana Tova O Metukah E Chak Sameach Estamos chegando A Rosh Hashanah O dia do julgamento Um dos dias mais importantes Para a gente entender Um pouquinho O que está em jogo Nesse dia Vamos ver o que o Talmud Ele ensina para a gente Sobre o dia de Rosh Hashanah Sim o Talmud fala Berosh Hashanah Kol Boi Olam O Vrim Lifnei Lefanav Ke Bnei Maron Todas as criaturas Do mundo Vão passar Diante do Criador Como Bnei Maron E aí a Gemara Ela pergunta Mas o que é esse Bnei Maron Então tem três Opiniões diferentes Que o Talmud Vem trazer A primeira opinião Fala que é Kibnei Imrana Kibnei Imrana É a forma Da contagem Dos animais Quando a gente vai Separar o macer O dízimo De cada um dos animais Eles são marcados Então eles vão passando Num lugar muito estreito Que só dá para passar Um animal de cada vez Cada décimo animal Ele era marcado E assim a gente sabe Qual Como é a contagem Aqui do macer Para tirar o dízimo Depois segunda opinião Que Malot Beit Meron Isso era um lugar Que é Um lugar muito estreito Só dá para passar Uma pessoa De cada vez Porque dos lados Tem um abismo Então Tem que tomar muito cuidado Passa um de cada vez E a terceira opinião Que Reilot Shel Beit David Como os soldados De Beit David Da casa de David Quando eles saem Para a guerra Eles vão em fila Um de cada vez Então A gente percebe aqui Obviamente tem Um ponto em comum Entre essas três opiniões Aqui do Talmud Passar Um por um Esse é o julgamento De Rosh Hashanah O que que isso está ensinando O ano inteiro A gente acaba Botando a culpa Nos outros Não é ele que fez E ele que começou No dia do julgamento De Rosh Hashanah É o dia que a gente Precisa parar E olhar para a gente mesmo Na hora do julgamento Deus vai perguntar Por que que você fez isso E a gente vai olhar Para os lados E não tem ninguém A gente está sozinho Nós E o Criador do Mundo Isso é um primeiro ponto E Um segundo ponto A gente poderia pensar Ah, eu não estou Muito preocupado Esse julgamento aí De Rosh Hashanah Deus vai ter que julgar O mundo inteiro Bilhões de pessoas Não se preocupa Cada um vai passar Individualmente Perante o Criador do Mundo Ele vai olhar Para a gente Todos os atos Todos os pensamentos Que a gente teve Durante o ano inteiro E vai julgar Cada pessoa De acordo Com cada detalhe Com tudo que a gente fez Durante o nosso ano inteiro A grande pergunta O que que é essa discussão Aqui do Talmud Estamos discutindo Quem vai trazer O paralelo Mais interessante Que passa De um em um Diante do Criador do Mundo Por que que precisa De três opiniões Diferentes do Talmud Para transmitir A mesma ideia Então explica Para a gente O Rav Haim Voloshner Zeher Tzadik Livraha De abençoada memória O Rav Haim Voloshner Ele fala Que na verdade Cada uma Das opiniões Aqui do Talmud Está falando De um aspecto Do nosso julgamento De Rosh Hashanah Que Bnei Imrana A linguagem Imrana Vem de Amira A nossa boca Como a gente usou A boca Durante o ano inteiro Se a gente falou Coisas positivas Coisas negativas A segunda opinião Que Malot Beit Meron Como os níveis Malot É o nível Cada um é julgado De acordo com o seu nível Muita gente fala Não, mas eu sou melhor Que o fulano Eu sou melhor Que o ciclano Mas Deus vai julgar Cada um De acordo com o seu potencial E não comparando O teu potencial Com o potencial do outro E a terceira opinião Que Reilot Elbey David Os soldados Que saiam pra guerra Na época de David Ameller Olha que incrível A gente acabou de ver Na Parashah Que fala Que quando uma pessoa Está com medo De ir pra guerra Ele é dispensado Por quê? Porque um soldado Que está com medo Influencia os outros Em volta Ele vai acabar Contagiando Os outros soldados É melhor você Ir pra casa Então a gente é julgado O terceiro aspecto É a influência Não só os atos Que você fez Como você influenciou Se você influenciou De maneira positiva Construtiva Ou Deus nos livre Se você influenciou De uma maneira negativa As outras pessoas Mas vamos pegar Aqui um pouquinho Um trabalho muito especial Que a gente precisa fazer Pro nosso Rosh Hashanah Que é essa primeira opinião Do Talmud Que Bnei Imrana A nossa Amirah O cuidado com a nossa fala A gente sabe A importância do Talmud Torah Do estudo da Torah A ponto dos nossos sábios Ensinarem Talmud Torah Keneged Kulam O estudo da Torah Equivale A todas as outras mitzvot Cada palavra de Torah Que a gente está falando É uma mitzvah Por si só A gente sabe Cada mitzvah Cria um anjo De defesa Para a gente Lá no céu Para ajudar A gente a ter mais méritos Uau Cada palavra conta Mas ao mesmo tempo Lashonara Keneged Kulam Fazer Lashonara Falar mal dos outros Também É mais grave Do que todas as outras Averot Todas as outras Transgressões da Torah Cada palavra de Lashonara Também conta Deus vai olhar Para a gente A gente fala O tempo inteiro A gente se comunica Deus vai olhar Como foi o seu ano Isso é a primeira coisa Que a pessoa vai ser julgada Se a gente olhar Lá em Yom Kippur Que a gente vai fazer o vidui A gente vai fazer a confissão Dos nossos erros Se a gente olhar no texto Que os nossos sábios fixaram 25% dos erros Que a gente comete na vida Eles estão conectados Com a nossa fala Como a gente tem que ser cuidadoso Se a gente usa a fala Para destruir Para machucar as pessoas Para falar mal A gente está destruindo Mundos espirituais Mas ao contrário Se eu uso as palavras Para estudar a Torah Para incentivar uma pessoa Para falar uma palavra amiga Para alguém que está precisando escutar Uau Eu sou sócio de Deus Na criação Eu estou criando Mundos espirituais Por isso O primeiro ponto Que vai ser julgado Em Rosh Hashanah É a nossa Amirah Como foi Durante o ano Você teve controle Das suas palavras Você usou as palavras Para criar Para ajudar Para fazer coisas positivas Ou Deus nos livre Você usou Para coisas negativas Duas histórias Para a gente guardar No coração E trabalhar A gente receber Em Rosh Hashanah Que a gente quer mudar Tinham duas moças Que elas estavam Num ônibus Lá em Israel E elas estavam conversando De uma amiga Que estudava Na mesma escola Que elas Que acabou De ficar noiva Só que elas não estavam Falando coisas Muito bonitas Ao contrário Infelizmente Estavam falando Lachonará É porque Você sabe Aquela menina Ficou noiva Né nossa amiga É coitado do noivo Meu Deus Que menina insuportável Uau Ela é muito chata E quando ela está cansada Como ela fala besteira É ela nunca foi muito inteligente E assim vai aquele Lachonará De repente Uma senhora Sentada no banco da frente Se vira E fala Uau Vocês estão falando Dessa menina Vocês não sabem Que mina chamar Como Deus faz as coisas incríveis Eu sou tia do noivo Ai que bom Que eu escutei tudo isso Que menino horrível Que o meu sobrinho Ele pegou para casar Uau Primeira coisa Que eu vou chegar em casa Eu vou ligar para minha irmã Mandar acabar com esse casamento Uau Eu não quero que o meu sobrinho Vai casar aqui Com uma moça tão ruim E as duas ficam brancas Falando Não, não Pelo amor de Deus Não faz isso Não Não é tudo isso Não Ela é muito boa Menina Olha, não adianta Eu já escutei Obrigado Olha, eu estava no lugar certo Na hora certa Olha como Deus é bom Obrigado por vocês terem falado a verdade Eu vou acabar com esse casamento agora Ainda bem que eu vou salvar o meu sobrinho Dessa moça tão ruim assim E as moças ficam desesperadas Começam a chorar Não, por favor Não faz isso Não é bem assim E a mulher fala Não, não Não precisa mais Ela se vira E as moças tão desesperadas Tão brancas Elas não sabem mais o que fazer Passa cinco minutos Essa senhora olha de novo pra trás E fala pras meninas Eu vou contar um segredo pra vocês Eu não sei quem é a moça Eu não sou tia de nenhum noivo Eu só quis dar uma lição pra vocês na vida Olha como lachonará Ele pode destruir E se eu fosse realmente a tia do noivo Vocês iam ter destruído um casamento Tomem cuidado com a fala Não façam mais isso De denegrir uma pessoa De falar mal assim De qualquer pessoa Vocês podem destruir uma vida Vocês podem destruir um casamento A reputação Fazer alguém ser mandado embora do trabalho Lachonará Ele destrói vidas Vamos agora pro lado positivo Olha quanto a gente pode construir Um uraf chamado urafpam Zeher Sadek Livraha Certa vez um senhor Já bem velhinho Frequentava a sinagoga dele Ele não era muito próximo desse senhor Mas era alguém que já há muito tempo frequentava Esse senhor ficou muito doente Acabou indo pro hospital E urafpam Ele escreveu pra esse senhor Um cartão Cartão de melhoras Quando esse senhor recebeu Era um cartão simples Escrito Refua Shleimak Você tem uma melhora Estamos aqui sentindo sua falta na sinagoga Cartão bem simples Mas pra aquele homem Quando ele recebeu aquele cartão Assinado pelo urafpam Uau Ele ficou feliz Ele mostrou pra todos os médicos Pra todas as enfermeiras Ele dormia com aquele cartão Embaixo do travesseiro Uau Virou a alegria da vida dele Esse senhor Infelizmente Depois de algumas semanas Ele acabou falecendo E urafpam Ele foi Durante a shivah A semana Que os enlutados Estão sentados Em honra Pra elevação Aqui da alma Desse falecido E Estão sentados Enlutados Urafpam Vai fazer uma visita Quando urafpam Entra Um dos filhos Daquele senhor Levanta Eu preciso te contar Uma história Uraf não tem ideia Aquele cartão Que você mandou Pro nosso pai Quanta vida Isso deu pro nosso pai O rosto dele Tava emanando luz Cada um que entrava Cada médico Cada enfermeira Que entrava Os amigos Todo mundo Que vinha visitar Uau Você não tem ideia Quanta vida Você deu pro nosso pai Ele morreu Um homem feliz Porque ele recebeu O seu cartão De refu Aschleimah De melhoras Quando urafpam Ele escutou isso Ele começou a chorar Muito E os alunos Falou Uraf O que aconteceu Por que você está chorando E urafpam falou Sabe quanto tempo Me levou Pra escrever Esse cartão Três minutos Me levou Pra fazer Esse cartão Quantos Três minutos Da minha vida Eu perdi De oportunidades Se eu soubesse Que com esses Três minutos Eu podia dar Tanta vida Pras pessoas Mandar um cartão Pra alguém Com alguma coisa Boa Com urafu Aschleimah Com mazaltov Ligar mais Pra alguém Dar vida Pras pessoas A gente pode Usar nossas palavras Pra construir Pra consolar Alguém que está triste Pra ajudar Pra incentivar Alguém Pra elogiar As pessoas Palavras Elas são de graça Não custam nada Pra gente E a gente pode Dar tanta vida É isso Que é o primeiro ponto Que Deus vai olhar Pra gente Em Rosh Hashanah Se a gente usou As nossas palavras Deus nos livre Pra tirar a vida Pra destruir Ou Se a gente usou As nossas palavras Pra construir Vamos Se preparar Pra Rosh Hashanah Pra chegar Pra Deus E falar Deus Eu estou entrando Em Rosh Hashanah Com compromisso Eu quero ser uma pessoa Que constrói Eu vou ser uma pessoa Positiva Eu quero A partir de agora Parar de falar Mal das pessoas E só usar minhas palavras E só usar minhas palavras Pra coisas positivas Dessa maneira Bezrat Hashem A gente vai despertar Lá no Shamaim Lá no céu A misericórdia de Deus E ele vai decretar E ele vai decretar Pra todos nós Uma K'tivá Verhatimá Tová Xanatová Pra todo mundo Bom Aqui a gente vai fazer Um primeiro prato De um jantar Uma entrada A gente vai passar Um fio de azeite De todos os lados Do peixe E um pouquinho De pimenta Fazer o gergelim Grudar no peixe E colocar Deitar o peixe Agora a gente vai finalizar Com o salmão desfiado Na crosta de gergelim E daqui Já pode girar De outra mesa Vamos falar Sobre Rosh Hashanah Hoje Sobre o versículo Em Tehilim Le David Hashem Ori Veish'i No qual David Diz Um cântico Para Hashem Ori Veish'i Tehilim Número 27 Ori Minha luz Ish'i Minha salvação Sobre isso Diz O bidrash Shohartov Ori Minha luz Em Rosh Hashanah Veish'i Minha salvação Em Kipur Agora Nós temos que entender Salvação Em Kipur Tudo bem Por que? Porque justamente Em Kipur Se perdoa Zaberot A pessoa fica limpa Então a salvação Do Yehudi Que fica limpa Dos pecados Porém Ori Minha luz Em Rosh Hashanah Que significa? Primeira pergunta Segunda pergunta Eu vou resumir Eu vou resumir o máximo possível Para vocês Segunda pergunta Por que em Rosh Hashanah A pessoa é julgada Como diz Em Rosh Hashanah Que em Rosh Hashanah Toda a humanidade Passa na frente De Hashem Kivnem Arom E somos julgados Por que é julgado Em Rosh Hashanah? Três Por que Rosh Hashanah O inicio do ano É o dia primeiro De Tishrei? Então vamos lá Vamos uma por uma Vamos do final Para a primeira Depois voltamos Sobre minha luz Diz o Ran Rabenu Lusin Que é um dos Rishonim Comentarista do Rif E ele explica o seguinte Que de acordo A ideia Que sustenta Que Rabeliezer Que o mundo Foi criado No mês de Tishrei Que é o mês Que vai dar inicio A Rosh Hashanah Na verdade Não foi criado No dia De 1 de Tishrei Foi criado Dia 25 de Elul Ou seja Cinco dias antes De Tishrei Começou a criação Do mundo 25 26 27 28 29 de Elul Quinto dia da criação O sexto dia da criação Que é O dia 1 de Tishrei É o dia que foi criado O primeiro homem Adam Arishon E por isso que este dia É considerado Rosh Hashanah Por que? Porque aí Hashem Começou A reinar Sobre um ser humano Ou seja Toda a criação Estava esperando O ser Mais importante Que era Adam Arishon No qual Foi criado No sexto dia E a partir E a partir De ele Começa A se contar Os anos A partir Da criação De Adam Arishon Agora O que acontece No primeiro dia Da criação De Adam Arishon Então O Ransita Eu não vou ler Dentro Para não me prolongar Mas Hashem Cria Adam Todo isso No dia No sexto dia De criação Que é o primeiro De Tishrei Cria Adam Arishon Coloca Alma A nexamã Nele Cria A chavá Ordena Eles Não comerem Da árvore De et Adad Peca Não mesmo dia E não mesmo dia Adam É julgado E é expulso De gan Aden E a frase Que Esta Barraita Que cita Rabbenu Nisim Diz o seguinte Que Shem Se amata Lifana Ibadim Baiyom Aze Diz Hashem Para Adam Rishon Assim como Você Ficou E foi julgado Neste dia E saiu Bem No din Dimos Significa Saiu bem Assim a humanidade Seus filhos Que vai ser A futura humanidade Vão Ser julgados Neste dia E vão Sair bem E tudo isso Quando acontece No sétimo mês Que na verdade É os meses A gente conta A partir de Nisan No primeiro do mês Que é o primeiro De Tishrei Até aqui Vida Vida Sem parar Vida 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 Não tinha morte Depois que ele peca Hashem Pune ele E diz Com suor de sua frente E se entra agora no detalhe Agora o mundo mudou E Hashem quer que ele chegue A seu ticum A seu conserto E o conserto dele Só acontece mudando A situação Não pode continuar mais morando No Canaiden Tem que trabalhar a terra Para obter seus frutos Para comer E assim sucessivamente Agora a função dele mudou Em outras palavras E em poucas palavras Porque poderíamos falar bastante Sobre isto Hashem Deu para ele Uma nova chance E nesse Agora Nesse patamar Que ele ficou Que ele caiu De nível Hashem deu para ele Uma nova chance Agora Você para chegar No seu ticum No seu conserto Ticum a Adam E por conseguinte Ticum a Olam É justamente Com suor de sua frente E justamente Com a morte Que a pessoa Não seja eterna Morra Desintegra Separa Neshamah A alma do corpo E depois ressuscita Terriyatametim Com um corpo mais Lapidado Estamos chegando Perto da grande data De Losh Hashanah Nos preparando Alguns acordando mais cedo Alguns tentando pegar Alguma decisão boa Para o próximo ano Tudo isso Para passar Pelo dia A gente está se preparando Para que? Afinal Fá os livros Fá Agumará Em Losh Hashanah Estamos nos preparando Para um julgamento O julgamento Onde cada pessoa Individualmente Será julgada Para o livro da vida Ou para o contrário E não só isso O julgamento Onde cada aspecto Da nossa vida Também vai ser decidido O quanto dinheiro Ganhar A saúde Shidurim Casamentos Educação dos filhos Viagens Coisas necessárias E coisas superficiais Tudo Sendo decidido Nesse mesmo dia Por isso que a gente Se prepara Alguns entram Nesse mês De Lulo Já Com uma cara Mais séria Outros entram Com uma cara De alívio Afinal de contas Deus está mais próximo Das nossas rezas Escutando a gente melhor Cada um se prepara No jeito Aonde entende E sente Que vai se levar melhor Para esse dia O grande dia Do julgamento Agora uma pergunta O dia do julgamento Como que a gente Deveria entrar nele? Com uma cara séria Talvez olhando Para baixo Um sentimento De culpa De arrependimento Sozinho Afinal Estaremos sendo julgados E com muito Muita dor No coração Isso que seria Um julgamento Dessas proporções Mas o que acontece No dia de Roshana A gente pega Coloca as melhores roupas Compre um terno novo Um vestido novo Tudo novo Chega na sinagoga Mesmo aqueles Que estão acostumados A rezar Com muita Muita cavaná Chega na sinagoga E quem tem em volta Muitas pessoas Que só vêm Uma vez por ano Que mal sabem rezar E ele está no meio De um povão Assim Vamos dizer Entre aspas Não é que ele está Sozinho Se concentrando E chorando É óbvio que ele vai Se concentrar Mas está todo mundo Junto Os mais Sadequim Aquelas pessoas Que estão mais distantes Da religião Está todo mundo Lado a lado A sinagoga cheia Depois da reza A gente vai Para casa Ou para casa Dos pais Dos avós Fazer uma grande Refeição E ficar conversando Comendo Comer um pouco De maçã com mel Sentir um pouco De doçura Depois No dia seguinte A gente volta Para a reza E depois Mais uma grande Refeição E mais estranho ainda No livro de reza De Rosh Hashanah Não existe Nenhum pedido De desculpa Não existe Nenhuma palavra De arrependimento Nós não Confessamos Pecados Nem enumeramos Eles Que julgamento É esse então O que que se fala Em Rosh Hashanah Nos livros de reza É tudo Em volta Do mesmo tema Malchut O reinado De Hashem Nesse mundo O que significa A palavra Meler Quando a gente Se refere a Deus A gente se refere A alguns Termos diferentes As vezes A gente fala Yudkei Vafkei Que é a referência A ele Ao seu aspecto Da bondade As vezes A gente fala Eloqueno Que é a referência Ao seu aspecto Da justiça E as vezes A gente se refere Como Meler Como a gente faz Em qualquer Berahá Baruch Atah Hashem Eloqueno Meler Trazendo Esses três Atributos De Hashem A palavra A palavra Meler Se refere Ao atributo Da conduta Dele Nesse mundo Se refere A entender Que não existe Absolutamente Nenhum acaso Nesse mundo Que ele está No controle E no comando Assim como Um rei Nós teremos Uma Outra coroação Nesse ano Do rei Da Inglaterra Mas é diferente O rei Da Inglaterra Ele não comanda Nada É uma figura Importante Simbólica Que representa Valores nobres E que ele precisa Lutar Para estar lá Para conseguir A confiança Dos seus súditos No nosso caso A gente está Coroando Hashem Que controla Absolutamente Tudo Não tem nada Que passa A seu controle Desde a nossa saúde O nosso dinheiro Tudo As coisas grandes E os pequenos detalhes Se pousar Um passarinho Cantando Para me acordar De manhã Ele não veio sozinho Deus mandou ele E se tiver Uma grande alegria Na família Uma coisa muito grande Foi tudo coordenado Por ele E se for o contrário Também foi coordenado Por ele A gente entender isso Do fundo do coração Que não existe Absolutamente Nenhuma força Fora ele Nenhum poder De decisão Nada pode ser Decidido Se não for A vontade dele Isso significa Receber Hashem Como nosso rei Coroar ele Essa é a coroação De Rosh Hashanah A verdade é que Ele não precisa De nós Para receber a coroa Não está acontecendo Uma eleição Para ver se a maioria Vai aceitar ele E escolher ele Como rei Ele é rei De qualquer jeito A grande diferença Que acontece Em Rosh Hashanah É se cada um De nós Individualmente Vai receber isso Vai ter consciência Disso Ou se vai continuar Vivendo Uma vida Baseada no acaso Se a gente vai Continuar Se preocupando E eu me incluo Nisso Igual o ano passado Com o movimento Da bolsa de valores E ficar de mau humor E preocupado Se cair E ficar eufórico Se subir A gente vai entender Que tudo bem Tudo o que acontece Todo dia É fruto De uma inteligência infinita É fruto De um projeto Perfeito E eu não tenho Não tenho lugar Para preocupação Nenhuma Nem na área Do dinheiro Do sustento Nem na área Da saúde A gente fica preocupado Talvez aconteceu Alguma coisa Surgiu uma mancha Deus nos livre Alguma dor Isso tudo São avisos De Deus Para a gente perceber Alguma coisa Que pode estar errada No nosso comportamento Casamentos Acaso Como é que Eu vou encontrar A minha parceira O meu parceiro Como é que os meus filhos É tão difícil É tudo tão complicado Complicado Para aqueles que vivem Conforme o acaso Para quem é súdito do rei Nada é complicado Tudo depende de uma coisa só Da reza Do relacionamento dele Com aquele que comanda tudo Se a gente reza Se a gente pede E se a gente faz a vontade dele Não vai existir acaso A reza Já basta Para tudo A gente faz um pouco De esforço Óbvio Mas Para fazer de conta O principal Sempre é a reza Escolher Deus Como nosso rei Significa Que Eu não tenho Outra ambição Na minha vida Fora me aproximar dele Essa é a minha Única ambição Esse é o meu único Projeto de vida Isso é colocar Deus como meu rei E é isso que a gente fala Todos os dias De manhã e de noite Quando a gente coloca A mão direita nos olhos E fala Deus é um O que é esse conceito De Deus é um? Deus a um Significa Que Todo o resto Não existe Só existe Só existe Uma coisa Ele Só existe Você E ele Você fecha os olhos Coloca a mão na frente Para fechar os olhos De todo o resto E ter a consciência Só existe você E ele E todo o resto Então é o que? Todo o resto É um cenário Que ele montou Ele montou um cenário Todo um teatro Toda uma encenação Para te testar Para te desafiar Para te fazer Se aproximar Cada vez mais dele E isso É o único pensamento Que a gente tem que ter No dia de Rosh Hashanah A gente coloca As nossas melhores roupas A gente coloca A melhor louça Na mesa As melhores comidas E a gente vai Todo mundo junto Na sinagoga Os mais religiosos Os mais afastados Sentamos todos juntos Para numa só voz Falar Que Deus É o nosso rei E se a gente Entender isso Esse conceito Que é simples Mas que é tudo Se a gente Internalizar isso No fundo do coração No dia do julgamento A gente não precisa De mais nada Não precisa mais Se arrepender De pecado Por pecado Não precisa chorar Não precisa se preocupar Se a gente tem Esse conceito A nossa chuva Já está completa Desde que seja De verdade Verdadeiro Do fundo do coração Porque tudo Resta consequência Todas as outras Mitzvot São consequência Desse conceito A gente não precisa Mais Ficar coletando Mitzvah Por mitzvah De uma maneira difícil Porque tudo isso Vem naturalmente A gente sabe Que se ele Comanda Tudo Naturalmente A gente vai fazer Tudo O que ele pede Com muita alegria Porque a gente sabe Que esse é o único Caminho Que vale a pena É a única coisa Que é boa De verdade E que tudo Que for fora disso É mera ilusão Muito obrigado Pela atenção Shana Tovah Um ano muito bom Muito doce Que tenhamos Apenas Brahot Apenas notícias Boas Smachot Nenéis Casamentos Fartura Saúde E que se Deus quiser Nos reencontremos Em breve Em Jerusalém Amém Hoje a gente vai fazer Um frango recheado Esse aqui é o arroz japonês Eu cozinhei ele não totalmente Com um pouquinho de pimenta síria E pra completar a gente tem a carne moída Então eu só refoguei ela Um pouquinho de azeite Um pouquinho de cebola Colocar na frigideira E tirar O pinhole Na noite anterior Você pegar um frango inteiro De preferência com pele Você vai cortar os ingredientes Espremer duas laranjas Espremer um limão Um pouquinho de sal Um pouquinho de cominho Você vai misturar um pouquinho de azeite Pra dar uma abertura Pros outros temperos Coloca o frango Embala ele num saco Pro tempero não sair Pegar o gosto direitinho Dentro do frango Deixa da noite pro dia E o dia seguinte você vai começar a trabalhar ele A gente já tá recheando aqui Não encher ele até o final A gente vai só fechar as pernas dele assim Pra ele ficar bonito Apresentável pra na hora da Da seudar Colocamos o molho Pra ele cozinhar junto com o molho Pra dar mais sabor Deixar 160 graus Uma hora Dez minutos antes de acabar o tempo Retirar o papel alumínio Pra ele deixar essa cor bonita Apetitosa E bonita pra mesa Já que estamos nos aproximando de Roshanah Yom Kippur Um novo ano Novos paradigmas Gostaria de falar hoje com vocês Pra que Deus criou o mundo Olha, eu não vou explicar Por que ele criou o mundo Porque nós não podemos entender Que Deus precisava Desse mundo Deus é infinito Ele é perfeito Ele tá acima de Todas as limitações Ele não precisava desse mundo Mas Quando ele decidiu Que ele quer Criar Decidiu Por que decidiu Pergunta É pra que Onde o mundo tem que chegar Pra A finalidade do mundo Se completar Então O Ramchal O Ramchal Que escreveu Misfrat Charim De outros livros Era um grande cabalista Na Itália Ele explica O conceito Ele explica Teva atov Leitiv A natureza Do bom É fazer o bem Para os outros E Akadosh Burku O máximo Do bom Quando criou o mundo Quis na verdade Trazer O bem Para as pessoas É isso que Misfrat Charim Fala Na sua introdução Que a meta do mundo É para as pessoas Terem Prazer Akadosh Burku Quis Que cada pessoa Cada criatura Consiga chegar No máximo 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 De prazer E essa é a meta do mundo De novo Por que Deus precisou Criar o mundo Eu não sei Está acima do que eu posso entender Mas para que Qual é a meta É de verdade A gente chegar A ter Um prazer Máximo A pergunta é O que é prazer máximo Qual o máximo Prazer mais gostoso Que tem Bom Vamos dizer Um sorvete É Mas um sorvete Quem criou o sorvete Quem criou o gosto Akadosh Burku Deus Olha Uma viagem Uma paisagem Linda Alpes suíços Mas quem criou A paisagem Deus Mesmo Vamos dizer Prazer de carinho De amor Ficar perto Da minha mãe Me sinto bem Mas quem criou Esses sentimentos De novo Akadosh Burku Akadosh Burku Deus é a fonte De todos Todos os prazeres Então Se Akadosh Burku Quer Fazer com que as pessoas Cheguem A Ter um prazer máximo Então na verdade Trazendo a pessoa A Um degrau Que ele possa estar Próximo de Akadosh Burku Perto de Hashem Sentir A proximidade de Hashem Automaticamente Ele vai sentir Um prazer Inimaginável Porque Akadosh Burku É a fonte De todos os prazeres Que nós conhecemos Nesse mundo Então Quanto mais Se está próximo Da fonte do prazer Mais Esse vai sentir Esse é É o ideal Do nosso mundo Durante a nossa vida Mas Akadosh Burku Pensou o que? Eu vou criar O homem Pronto para receber O prazer Sem mais nem menos Ele vai sentir Um coitado Por exemplo Uma pessoa Que ele recebe Sustento do pai Então Ele Viu a vida dele Mas todo mês O pai tem que dar Para ele um cheque Todo mês O pai tem que dar Tem que sustentar ele Ele não sente prazer nisso O Zohar chama isso De Nama De Kisufa O pão Da vergonha Akadosh Burku Na verdade Não quis criar Os homens Que iam receber O prazer De estar perto de Hashem Sem eles merecerem Isso aqui não é um prazer Verdadeiro Isso aqui é um prazer Meio vergonhoso Igual aquele rei Que Depois de uma guerra Distribuiu Condecorações Para os valentes Soldados Um Atacou com o batalhão dele Conseguiu uma vitória Outro Se colocou em perigo Para poder salvar O amigo dele Cada um recebeu A medalha dele De repente Ele pega um Um parente E acaba dando Para ele uma medalha Mas esse parente Não fez nada Ele ficou em casa Todo mundo sabe As pessoas Quando vão ver Que aquele parente Começou a receber Uma medalha Vão entender Que ele não mereceu Só porque é primo do rei Isso aqui é chamado De pão Da vergonha Nozor Nama de Gizufa Akadosh Burku Quis na verdade Que a gente merecesse Esse prazer Merecesse Essa recompensa Como? Então Explica o Ramchal O Salvador Burku Colocou o homem Nesse mundo Nesse mundo É um mundo Onde existe o bem E o mal O certo O errado E a pessoa Tem que o tempo todo Está escolhendo Cada momento da vida Diz o Ramchal É um teste Você anda aqui Anda lá É um teste Qualquer decisão Que você vai tomar No seu dia a dia É um teste E na hora que a pessoa Decide Fazer o bem Decide Decide optar Pelo certo Ele está na verdade Criando O bem Nesse momento Quer dizer Cada vez Que eu opto Por fazer uma mitzvah Eu opto Por ajudar alguém Eu opto Por estudar Me aprofundar Na Torá Ou eu decido Fazer uma Kavanah Me concentrar mais Na reza Rezar por alguém Rezar por Amistrael Rezar por Beita Migdash Nesse momento Eu estou na verdade Sendo uma pessoa melhor Criando uma energia positiva Criando uma energia espiritual Então na verdade Nesse momento Eu estou na verdade Me aproximando Do Diakadosh Burku Talvez Nós não sentimos No nosso dia a dia Que cada vez A gente cria Essa energia Tão forte Mas essa energia Está guardada No banco lá em cima Contra da pessoa E quando chegar A época Que nós O mundo vai estar Mais elevado O mundo vai estar Mais refinado Vai ter Menos materialismo Mesmo Menos corpo Atrapalhando Nossa alma De poder sentir A proximidade De Hashem Por quê? Porque o corpo Vai estar mais elevado O material Já vai estar mais elevado Aí sim Nós vamos na verdade Ter o prazer De ver Toda a energia positiva Toda a energia espiritual Toda a Aruhaniut Que a gente criou Através De nossas decisões Isso próprio Vai ser O prazer Que nós vamos sentir Porque nós vamos estar Na verdade Próximos De Akkadosh Burku Então O Ramachal Na verdade Diz o seguinte Saiba Esse mundo É o mundo Dos testes Esse mundo É o mundo Onde você tem Que se preparar Você vai se preparar Você vai criando Mais luz Vai optando Pelo bem E cada vez Você vai na verdade Criando mais Espiritualidade Até chegar No Ramachal Quando na verdade Vai ser o mundo Que você vai ter O prazer Você vai ter a recompensa Porque você vai estar Mais próximo De Akkadosh Burku E vai poder na verdade Sentir O prazer De Hashem Você vai estar Parecendo com Hashem E vai sentir Esse prazer máximo Que é a fonte De todos Os prazeres Mas Eu gostaria De esclarecer Uma vez Ele me perguntou Olha Tá bom Nesse mundo Pelo menos Eu tenho Desafios Eu tenho Experiências Às vezes dá certo Às vezes não dá certo Tenho que me preocupar Eu quero crescer Eu quero ir pra frente Tá bom Não lá Acabou Não tem mais Testes Tá bom Vou ficar parado Tendo prazeres Vai ser um pouquinho Chato Vai ser um pouco Medíocre Então Eu acho que tem dois conceitos Que temos que esclarecer Aqui Primeiro Eu tenho escrito Porque é a vot É melhor Uma hora De prazer Nola Todos os prazeres Você come uma coisa gostosa Você se diverte Você joga um futebol Você toma um banho gostoso Você ouve uma história legal Conversa Você se diverte Agora se você pegar Todos os prazeres Todas as diversões Que você teve Durante toda a sua vida Durante 90 100 anos Que você viveu aqui E juntar Só os prazeres Só as coisas legais Juntar tudo 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 Todos os prazeres Que você teve Durante todos os 90 anos Tudo isso É menos do que Uma hora De prazer No Lama Para vocês terem ideia Quanto Prazeroso Vai ser O Lama Imagina Todos os prazeres Que você teve Durante 90 100 anos Nesse mundo Juntos Tudo isso É menos do que Uma hora De prazer No Lama Mas mais que isso Lá não vai ser Tá bom Então estou na situação Vou ter prazer De Kadoji Boku Parado Esperando E etc Não, não é assim Existe lá uma Evolução Como se vocês Estivessem Numa escada Rolante A escada Rolante Vai cada vez Subir mais E mais E mais E mais E mais Como tem um shopping Cada andar do shopping Tem outro tipo De diversões Mas as melhores Diversões Estão no Décimo andar É, no oitavo Também é muito legal No nono Também é muito legal Mas no décimo É mais legal ainda Tá bom Então O que você faz Nesse mundo As transações Nesse mundo Podem na verdade Definir Em que andar Você vai começar Mas não quer dizer Que você vai ficar Naquele andar parado Naquele andar Também cada vez Vai estar evoluindo Mais e mais Se elevando Mais e mais Tendo prazeres Mais profundos Mais gostosos E etc Porque Kadoji Boku Na verdade é infinito Sem fim Então na verdade As minhas decisões Nesse mundo Definitivismo Voltar no primeiro andar Do Olam Abba No segundo andar Do Olam Abba No nono andar Do Olam Abba No décimo andar Do Olam Abba Mas O Olam Abba próprio É Olam Rabba O mundo que tá vindo sempre Porque Ele vai evoluindo Seus prazeres vão crescendo 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 É uma Situação assim Inimaginável De prazer Que Kadoji Boku Vai acabar Dando pra cada alma Do Yudi De pessoas que optaram Em fazer O bem Mas eu quero Colocar um Parênteses aqui Parece então Olha Esse mundo É um mundo complicado Esse mundo Não vamos ter muitos prazeres Esse mundo Temos que Nos preocuparmos Às vezes Temos até Sofrimentos Complicações E tudo isso No Olam Abba Vai ser tudo ótimo É como se a gente Estivesse dizendo Olha Então esse mundo Não vale nada Esse mundo é É um abacaxi O negócio É o Olam Abba Então Kuzari Ele O Sérgio Kuzari Um livro que fala Sobre Perguntas sobre o judaísmo Ele na verdade Cita essa pergunta Diz olha O principal O principal recompensa É o Olam Abba O principal prazer Da alma É o Olam Abba Isso não tem dúvida Mas Os Sérgio Kuzari Os Sérgio Kuzari Aqueles que conseguiram Se elevar a um certo nível Conseguem já sentir Esse prazer E Essas pessoas Nos dizem Olha Não dá nem pra comparar Um prazer material Físico Qualquer que seja Com um prazer Verdadeiro Espiritual Eu vou dizer pra vocês Eu visitei algumas vezes O Jair Kenevski Um velhinho Morava numa casinha De três Dois dormitórios E uma sala E viveu lá com Vários filhos E eu sempre Nunca Fiquei impressionado Sempre com a alegria dele Sempre a alegria dele As pessoas vinham lá Pra pedir Bracote Com problemas Contando Complicações E ele está sempre feliz Sempre emanando A alegria Isso mostra o que? Que Um tzedik De verdade Vive Já nesse mundo Um mundo Uma vida perfeita Uma vida de harmonia Uma vida de plenitude E muitas pessoas Mais elevadas Quando eles falam pra gente Sobre o Shabbat Que eles passaram Shabbat Elevação do Shabbat Como eles conseguem sentir Um prazer Inestimável Que nem se compara Com prazeres mundanos Prazeres físicos É possível Se a gente trabalhar Um pouquinho Se a gente esforçar Um pouquinho Acabar Sentindo já O prazer espiritual Que é um prazer Que preenche De verdade a alma Não é um prazer Que é É um momento E depois já tudo Tudo passa E a gente de novo Ficar querendo mais Não é um prazer Que traz plenitude Traz Uma paz interna Pra toda a vida Então Eu Quero dizer que Em Roshanah Yom Kippur Nós temos que tentar Subir De nível Não só Pedir pra Kadosh Burku Olha me resolve Esse problema Eu tô Preciso de alguém Que tá doente Isso também é importante Aquela pessoa Precisa achar um chido Também é importante Mas A ideia É a gente começar A viver Em outro patamar Algo mais elevado Algo na verdade Que tem a ver Com nossa alma Proximidade De Kadosh Burku Então Cada um na verdade Fora de todos Os pedidos que ele tem Para as coisas desse mundo Tem que pedir Pra Kadosh Burku Kadosh Burku Me mostre o caminho Pra eu conseguir Sentir Prazer espiritual Já Na minha vida E através que a pessoa Sente um pouquinho De prazer espiritual Na vida dele Ele vai querer procurar Mais e mais e mais Mitzvot Mais e mais Bons atos Boas decisões Pra conseguir De Scott É o mérito De chegar Onde lá Vai se realizar O ideal Desse mundo Então essa É a ideia Kadosh Burku Criou o mundo Para o homem Que sentiu prazer Kadosh Burku Quer o nosso bem E todas as dificuldades Todos os testes É na verdade Uma forma De você poder Criar O bem Criar a espiritualidade E merecer Estar perto De Akadosh Burku No Lama Bá Desejo a todos vocês Shana Tová Uma ótima vida Nesse mundo E muito prazer espiritual Já nessa vida E sem dúvida No Lama Bá Shana Tová No próximo Rosh Hashanah Nós temos Um encontro Com nosso Pai Celestial Como sabemos O Rosh Hashanah Foi fixado No dia Da criação Do homem Nós comemoramos A criação Do universo No dia Do ano novo Rosh Hashanah Mas A data É da criação Do Adam Do primeiro homem Hashem Demonstra Com a Torá Que Todo Propósito Maior Da criação Do universo Foi justamente A atuação Do ser humano Particularmente Do povo De Israel No livro Sagrado Do Tânia Que é a base Da filosofia Hasidica Consta Que cada Indivíduo Judeu Possui Uma faísca Divina Que é Helek Eloka Mimal Mamash É uma parte Do divino De cima Concretamente Mesmo Nesse mundo A Shem Criou Céus E a terra Justamente Para Revelar A conexão Das almas De Israel Com O Todo Poderoso E isso Isso é Enfatizado No dia Do Rosh Hashanah Quando o rei Do universo Ele pede Tamlihuni Me coroem Novamente Renovem O meu reinado Vocês Como súditos Tenho Dever De Me coroar Novamente Como o seu rei É isso Que o Todo Poderoso Pede De cada Um de nós No dia Do Rosh Hashanah O universo Inteiro Foi criado Para Que Com o evento Do monte Sinai A Shem Se revelasse Para o povo De Israel E Colocasse É Imbuísse Dentro Da Torá A sua Sabedoria Infinita Chormailah E mais ainda Um nível Mais superior Ainda Que é Retson Ailion A vontade Selecial Do Criador No dia Do Rosh Hashanah Nós temos Esse encontro Marcado Onde a essência Maior Do povo De Israel Se faz presente Onde nesse Momento Nós procuramos Nos dirigir Ao nosso Pai Ele é o nosso Pai Porque Nós viemos Dele E dessa Forma Renovarmos Todas as Bençãos No novo ano Que está Se iniciando O verso A passagem Da Torá Que os olhos De Deus Estão Sobre A terra De Israel E por extensão Sobre todo o universo Desde o início Do ano Até o final Do ano Pergunto Primeiro Reb de Lubavit Nutania Porque A expressão Do começo Do ano Até o final O natural Seria do começo Do ano Até o começo Do outro ano Mas existe Uma luz Infinita Que inunda Irradia O universo Inteiro Durante o ano E vai se esvaindo Vai se ausentando Gradativamente Até Um pouco antes Do ano novo Do Rosh Hashanah Se ausentar Por completo E vem uma luz Infinitamente maior Uma luz espiritual Que surge Justamente Pelo toque Do shofar Conforme consta No Likutei Torah Obra Da Mísica Judaica Que explana Toda essa Realidade maior No campo espiritual Que se revela No dia Da coroação Do rei Nós desejamos Um ao outro Que sejamos Inscritos No livro Da vida Mas a vida Verdadeira É a vida espiritual A vida Verdadeira É alcançarmos O propósito Maior Pelo qual Nós fomos criados Que é servirmos O nosso Criador Então A partir do Rosh Hashanah A partir Desse encontro Nós renovamos Nós renovamos As nossas energias Espirituais Nós renovamos A nossa proximidade Maior De Hashem Por meio Das nossas orações A palavra Tfilah Vem da semântica Plil Que significa Conexão Nós rezamos Não somente Para pedirmos Não somente Para agradecermos Não somente Para louvarmos O Criador O maior sentido Por trás Das orações É estarmos Plugados Estarmos Conectados Estarmos Ligados A nossa Essência Maior A raiz Da nossa Alma Que se confunde Com o próprio Criador Do universo E isso Se faz presente Pelas orações Tfilah Da semântica Do Shores Da raiz Plil Ligação E aí Nós buscamos Força Para enfrentarmos O novo ano É claro Que existe Um dia Do julgamento Mas esse dia Do julgamento Onde é decidido Tudo sobre a vida Da pessoa É um desdobramento Da coroação Do rei Se nós Como súditos Fieis Procurarmos Alcançar A sintonia Nesse dia Nessas 48 horas Do Rosh Hashanah Tão especiais Então Hashem Agradecido Feliz Pelo fato De nós Como Filhos Dele Como consta Na Torá Beni Bechori Meu filho Meu primogênito Banim Atem La Hashem Elokei Rem Filhos Sois Para o eterno Vosso Deus O filho Ele vem Ele vem do pai Como explica A raciduta A filosofia racídica Que assim como O processo físico Das células Reprodutivas Que vão dar origem A uma nova criança Assim também Espiritualmente Nós Descendemos Nós somos Originados Espiritualmente Do nosso Pai Celestial E Hashem Nesse dia Ele quer Que nós Não nos Reportemos Somente Como Súditos Ou como Réu Como Réu No julgamento É importante Lembrarmos Que na Oração clássica Avino Malqueino Primeiro Nós nos Dirigimos A Hashem Como nosso Pai E depois Como nosso Rei Primeiro A ligação Maior Espiritual Que consequentemente Acaba se Expressando Sob forma De reconhecermos A sua Realeza A sua Majestade Nós estamos Muito próximos Da tão Almejada Redenção E conforme O Reb de Lubavitch Com atos De bondade E solidariedade Humana Averemos De agilizar Ao máximo O limiar De uma Nova Era Quando Voltaremos Com a construção Do terceiro Templo A cumprir Todas as Mitzvot Todos os Preceitos Bíblicos Na sua Plenitude E poderemos Servir a Deus De todo Coração O Criador Do mundo Se revelando No plano Físico Com a Tão Almejada Redenção A qualquer Momento Se Deus Quiser Desejamos A todos Shana Tova Umetukah Que tenhamos Um ano Bom E doce Em todos Os sentidos A doçura De boas Novas De agradáveis Surpresas A doçura De muita Felicidade E muito Êxito Nessa Conexão Tão Especial Com o nosso Pai Celestial O Todo Poderoso Shana Tova Umetukah Hoje a gente vai fazer um Atayef Que é uma Sobremesa Árabe É um pastelzinho Frito Recheado De nozes A gente vai começar Fazendo a massa A gente vai começar Batendo esses primeiros Ingredientes Para dar abertura Para a massa Agora a gente vai Entrar com a farinha A farinha a gente Não pode colocar De uma vez Bom Depois da massa Preparada No liquidificador A gente vai deixar Ela na geladeira Descansar uns Quarenta minutos Uma hora Um pouquinho De óleo No papel toalha A gente vai passar Você vai cozinhar Só um lado Da massa Quando a massa Estiver mais ou menos Pronta De um lado Você vai tirar Ela Colocar em cima De alguma superfície O vapor Que ela vai soltar Quando ela Encostada Na massa É o que vai Deixar ela Úmida Colocar um pouquinho De recheio Só de um lado Não tem problema A massa Ela vai ficar úmida Vai vir aqui Aperta todos os lados Bom O último passo É só fritar Mais ou menos Uns Um minuto e meio Dois minutos Não passa muito disso Agora a gente vai finalizar A sobremesa Com uma calda Super fácil de fazer Deixar ferver Levantou fervura Colocou um pouquinho De limão Uma colher de chá Uma colher de chá De água de rosas Acabou Seu molho Tá pronto Uma colher de chá Shalom O brajá Para Idabrut Brasil Estamos nas vésperas Do início do novo ano Das grandes festas judaicas Nos se aproximam Dias especiais De reflexão profunda Sobre a nossa vida Nosso destino O que vai acontecer O próximo ano Para a humanidade Especialmente Para o povo De Israel Nós temos Estas 48 horas Sagradas Chamadas Horas Dos dias Do julgamento Dia Donde Boreolam Vai ter que escutar O nosso acusador De falar Algumas coisinhas Mas nós devemos Nos preparar Para uma grande Defesa Porém Este dia Sagrado De Rosh Hashanah Foi chamado Um dia De guerra Entre o bem Que é representado Através De nossas mitzvot De nossos Máxim Tovim Através Do ano Tudo 5.782 As melhoras Que nós fizemos Neste ano Os momentos Que nós Dedicamos Para a espiritualidade Na qual Santificamos Esses momentos Seguramente Se vão apresentar Diante Da Kadosh Baruj Hu Diante O Todo-Poderoso Que ele Sabe Exatamente O que Está ocorrendo Dentro De nossos Corações Em um momento Tão solene E tão especial Como o dia De Rosh Hashanah Por um lado Este dia Foi chamado Yom Teruayelahem Um dia De julgamento Um dia De apresentar As contas Uma vez Por ano É chamado Este dia De Yoma Zikaron O dia Da lembrança Do homem Da humanidade Hashem Entrega Ano Tras ano Mais um ano De vida E nós E nós Devemos Da vida E a própria vitória Que quer dizer Nós estamos Falando aqui Com Avino Malqueno Nosso pai Nosso rei A grande diferença Que vai acontecer Neste ano Em todos os anos Em todos os anos Que vão Para frente É como você Se apresenta Diante De Hashem Será que você Se apresenta Como filho De Hashem Ou você Ou você Se apresenta Como Que filho Filho É aquele Que faz Com carinho Com amor Que você Faz Porque você Sabe Que está Fazendo Bem Para você Que você Está Fazendo Bem Para a tua Família Hashem Nos fala Justamente Em vésperas De Rosh Hashanah Do novo ano Você vai escolher A vida Porque Esta vida Que eu Estou dando O Olam Diz Para nós É uma vida De prazer É uma vida Que tem um sentido Que tem Valores Que tem Seguramente Uma afinidade Do lado Do bem Então Nós estamos Por um lado Nós temos medo Neste dia Porém Se falou Yom Teruá Um dia Yom Yelalá Assim diz o Talmud Um dia De Joro Nós tocamos O Shofar Para abrir Nossos corações E acordar De nossa Sonolência Do ano Está escrito No Talmud Aquela pessoa Que dorme Em Rosh Hashanah O Mazal Dorme com ele O que quer dizer Que dorme Aquela pessoa Que não aproveita O Rosh Hashanah Para a vida Para a vida Nós dizemos Para Hashem Zohrenu Lechaim Lembra-nos Para a vida A Kadosh Baruchu Por favor Escreve-nos Na vida Mas isso Acabou Acabou o ano Anterior E acabou Toda a parte Que não é Tão boa Porém Nossos sábios Dizem Acabou o ano E acabam As coisas Passadas As coisas Que a gente Não conseguiu Desenvolver Neste ano Automaticamente Quando Hashem Nos renova O ano Seguramente Nós temos Essa grande Oportunidade Para fazer Pequenas mudanças Que lá na frente Vão fazer Muitas diferenças Devemos aproveitar Estes dias De Rosh Hashanah Como uma grande Oportunidade Para a vida Não é Solamente Parte do Calendário Se não É parte Da elevação Espiritual E a maneira Que você Vai melhorar Ano Tras ano Um sábio Dizia Assim Se Hashem Lhe dava Mais 10 anos De vida Ele conseguiria Ser um anjo O que quer dizer Cada ano De Rosh Hashanah Ele sentia Que ele crescia Ele sentia Que ele era Mais forte Ele sentia Que esse ano O aproveitou Seguramente Uma das perguntas Que Hashem Muito bem É a ideia De poder De poder Toma de volta 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 Para que Fica comigo Novamente Recarrega Tuas baterias Olha O sentido Verdadeiro Da vida Você Deve Aproveitar Estes dias Para se cerrar Para Encontrar Um verdadeiro Caminho Para Para Tua vida E tudo Tudo isso Vai acontecer Nessas 48 Horas Chamadas As horas Que Marcarão Para você O futuro De tua vida De tua família Quem sabe Uma ideia Positiva Uma Situação Nova Para a vida Você vai encontrar Motivos Para agregar Neste ano Não Solamente Isso Nós sabemos Que Devemos Iniciar O ano Agradecendo A Borea Olam Por tudo Que ele Deu Até agora E Se você Diz Mas está Faltando Algumas Coisas Não tem Problema Vamos Agradecer Por o ano Que a gente Passou Pela vida Que a gente Tem Pela família Pelo Nosso Filhos Vezá Peixem Endossar Essa vida Na mão De Borea Olam Que ele É o melhor Que sabe Como Você ter Sucesso Em tua Própria Vida Vezá Tachem Espero Estas horas Que chegam Perto Já Estas horas Que são Pré Rosh Hashanah Estos minutos Na reta Final Que você Possa Vezá Tachem Aproveitar Estos minutos Da vida Uma Reflexão Com Sentido E automaticamente Borea Olam Vai Abençoar Com Shana Tova De Shana Tova Ticatebu De Tachem Que nós Possamos Ser Escritos Inscritos No livro Da vida Da vida Verdadeira Da vida Que tem Que tem Um sentido Uma vida Cheia De vida Vezá Tachem Para Todo Bene Israel Para Todo O povo De Israel Vezá Tachem Que este ano Seja O ano De aceitação De Brajá Para todos Amém Ken Yirazón Shana Tova É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Das nossas receitas Das nossas ideias E que se Deus quiser Vocês possam colocar em prática No cedro de vocês Na mesa de vocês Shana Tova Metuka Que só possamos ter coisas boas No nosso ano Um abraço Haksameha Tchau